O ator Luciano Zafir, de 53 anos, testou positivo para a covid-19 novamente. O pai da Sasha, que fazia exames de rotina quando descobriu a doença, está assintomático. O que chama a atenção é que esse é o terceiro contato do artista com o coronavírus. Da segunda vez, ele ficou mais de um mês entubado devido às complicações da doença. Na época, Luciano ainda precisou se submeter a algumas cirurgias, entre elas a colostomia na região intestinal, que teve perfuração devido ao uso de anticoagulantes para tratar uma embolia pulmonar. A gente deseja uma boa recuperação para ele.